Estou farto de ti, estou farto de pregar, estou farto de martelar, estou farto de pregos, quer dizer, pregos destes, porque aqueles pregos no pão ou no prato, isso aí já me parece bem. Então, vamos fazer um? Bora. Vamos precisar de dois dentes de alho bem amassados, um bife bem batido. Ficada assim, estão a ver? Um bolo de pão quente acabadinho de sair do forno. Cortem ao meio e barrem com manteiga. Não tenho! Simão! Vamos precisar de uma frigideira. Deixa derreter a margarina, junta o alho e deixa fritar. Agora frita o bife, mete sal, vira do outro lado, junta a cerveja, tira para o lado. Molha o pão, desliga o lume, pão com molho, queijos dos lados, mete o bife, mete mostarda, umas gotinhas de picante, tapa, corta ao meio. Está com um ótimo aspecto. Querem um bocadinho? Só depois de eu comer. Bem melhor que os outros. Mesmo bom. Querem um também? Façam, olhe agora. Viram como é fácil fazer um prego? E inscrever no nosso canal também. Vá lá, isso não custa nada. Façam-me esse favor. Inscrevam-se. Obrigado. Até à próxima.